Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI POWER 3, então bora pro vídeo. O POWER 3 é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 10.0. Vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário pra você poder ver valor, frete, enfim, essas coisas todas atualizadas. Edge possui uma tela de 6.53 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS e a proteção não foi especificada. O PPI é 395. Seu processador, o já conhecido e muito competente, Edge é o P60 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.0 focados em desempenho e 4 de 2.0 focado em economia de bateria. E a GPU é uma Mari G72. Na parte de câmera, nós temos um conjunto inteiramente da Samsung. Traseira, 48 megapixels, acompanhada de 3 câmeras auxiliares, 2 de 5 megapixels e 1 de 13. A frontal fica com 16 megapixels. E vale lembrar que é flash somente na câmera traseira, dual color, e é ligada em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4GB de memória RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, a gente tem espaço para dois chips, Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi ABVN-AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria tem uma capacidade de 6.150 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI, parte de uma entrada de energia de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo do dispositivo, disponível nas cores cinza, verde e vermelho, e um peso de 228 gramas. Chegamos então a parte do valor prós e contras. A começar pelo primeiro pró, e também a primeira informação, é o seu preço. R$640,00 para um celular dessa configuração, é um preço muito agradável, ainda mais que um celular com muita bateria, afinal de contas é o foco dele. Mas aqui a gente está falando de um celular que possui um bom conjunto de câmeras, sensor de 48 megapixels da Samsung, 3 câmeras auxiliares, enfim. É uma parte muito boa para essa faixa de preço. R$640,00, eu falo que de R$600,00 até R$800,00 é uma faixa meio extensa. Acho coisa muito boa, coisa muito ruim e coisa que condiz com o valor, que nesse caso é o MidiJPOWER 3. Também a gente tem um processador bem compreendente, o Edge P60, que é uma nova cara da MediaTek, esse processador, um processador muito eficiente na questão energética, o que deixa para trás aquele passado da MediaTek, que era um processador beberrão, um processador que não tinha tanto desempenho para a energia que ele consumia, aqui não. A gente tem o IP60, totalmente reformulado, um processador que condiz com o valor dele. Temos também bateria com o P.O., 6.000 mAh, um celular relativamente leve, mas ele tem 1 cm de espessura, então é um pouco espesso comparado com outros. carregamento inverso dele, que vai até 10W ou 5V, 2A, para traduzir em uma coisa um pouco mais do dia a dia. Memória RAM, que a gente tem 4GB, o que está bom, porque geralmente os celulares power ignoram a memória RAM, isso já é uma coisa que eu vejo há muito tempo, outros fabricantes botam power, não me botam 3GB, 2GB, às vezes. Aqui não, a gente tem 4GB, não é o melhor dos cenários, talvez ficarei melhor com 6GB, mas 4GB já dá conta do recado para você que vai jogar, você que vai usar o celular o dia inteiro, não ficar enfrentando aqueles trevamentos, enfim. E por último, armazenamento, aqui a gente tem 64GB, expansíveis, mais 250GB, ou seja, você pode ter 64GB mais 256GB e sem abrir mão de nenhum chip, porque a base desse celular aqui comporta dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Mas no final, quem decide é você, você compraria o Mi DigiPower 3? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL